Martinho José Ferreira, boa animação, atendem aí! Se é Ferreira, vê se passa a bagaceira Pra cantar a noite inteira, tem que estar numa legal Viva o pagode pra alegrar o pessoal Sou eu, Ferreira! Ferreira, vê se passa a bagaceira Pra cantar a noite inteira, tem que estar numa legal Viva o pagode pra alegrar o pessoal Me chamou de Zé Ferreira e eu cheguei a pouco Faz tempo! E que o samba é nossa guida, nossa fé é nossa paixão Zé agora quer ver! E se você não aprende o cavalo contente e se sente melhor Violão sabe de pó que vai tocar num tom maior Mas pode ser menor, é agora! Ferreira, vê se passa a bagaceira Pra cantar a noite inteira, tem que estar numa legal Viva o pagode pra alegrar o pessoal Viva o pagode pra alegrar o pessoal Viva o pagode pra alegrar o pessoal Eu já falei pra você, só sei dizer que o amor é lindo Estás falando a verdade com sinceridade ou estás mentindo? Saí da casa de bamba, cansado de samba e procurando alguém Viva o pagode pra alegrar o pessoal Viva o pagode pra alegrar o pessoal Viva o pagode pra alegrar o pessoal O coqueiro leva no coqueiro, tira o corpo do coqueiro, tira o corpo do coqueiro, mas não suja o meu ferido. Esse corpo é do meu coqueiro, o coqueiro é do meu ferido. Esse corpo é do meu coqueiro, o coqueiro é do meu ferido. Tem nego vendendo cocada com gosto do coco lá do meu coqueiro e a rapaziada já tá invocada por causa do troco que é do cocadeiro. Nego que não planta o coco, tá tirando o coco e sujando o terreiro. Nego que não planta o coco, tá tirando o coco e sujando o ferido. Trepa no coqueiro, tira o corpo do coqueiro, trepa no coqueiro, tira o corpo do coqueiro, mas não suja o meu ferido. Trepa no coqueiro, tira o corpo do coqueiro, trepa no coqueiro, tira o corpo do coqueiro, trepa no coqueiro, Tira coco do coqueiro, tira coco do coqueiro Mas não suja o meu terreiro Esse coco é do meu coqueiro, coqueiro é do meu terreiro Esse coco é do meu coqueiro, coqueiro é do meu terreiro Tem nego vendendo cocada com gosto do coco lá do meu coqueiro E a rapaziada já tá invocada por causa do troco que é do cocadeiro O nego que não planta o coco tá tirando o coco e sujando o terreiro O nego que não planta o coco tá tirando o coco e sujando o terreiro Trepa de novo Trepa no coqueiro, tira coco do coqueiro Trepa no coqueiro, tira coco do coqueiro Mas não suja o meu terreiro Tira coco do coqueiro, mas não suja o meu terreiro Já cantei partido alto, já saí na bateria Puxei samba no asfalto, até o romper do dia Hoje sou considerado, tenho meu pergaminho Mas sinto o corpo cansado, da poeira do caminho Já cantei partido alto, já saí na bateria Puxei samba no asfalto, até o romper do dia Hoje sou considerado, tenho meu pergaminho Mas sinto o corpo cansado, da poeira do caminho Eu sou partideiro, canto muito samba Já fui patoqueiro, e dei queda no bamba Não é cascata mais, não é monteirinho Só o que me mata, é a poeira do caminho Já cantei partido alto, já saí na bateria Puxei samba no asfalto, até o romper do dia Hoje sou considerado, tenho meu pergaminho Mas sinto o corpo cansado, da poeira do caminho Já cantei na portela, brinquei no turano Sandei na pavela e na serra do serrano Não gosto de bolo, só ando sozinho Eu sou um bom crioulo, mas tenho poeiras do caminho Já cantei partido alto, já saí na bateria Puxei samba no asfalto, até o romper do dia Hoje sou considerado, tenho meu pergaminho Mas sinto o corpo cansado, da poeira do caminho Nacionalidade, sou brasileiro Tristetal de idade, subo no salveiro Minha certidão é um cavaquinho Mas no coração, tenho as poeiras do caminho Já cantei partido alto, já saí na bateria Puxei samba no asfalto, até o romper do dia Hoje sou considerado, tenho meu pergaminho Mas sinto o corpo cansado, da poeira do caminho Vamos dar Eu tinha bem poucos anos, quando Deus meu pai chamou E a tristeza da falta, sobre a família se espalhou Mãe Tereza era bem forte, e eu nem triste nem chorão Escutando uma viola, consolei meu coração Chora viola, chora viola, chora viola Chora viola, eu também quero chorar Chora viola, chora viola, chora viola Chora viola, eu também quero chorar Eu ganhei um pinho pardo, eu guardo com carinho Amarrei suas cordas, o meu peito em desalinho O seu bojo gostoso, pra canção não se perder Toda vez que ela chora, chora o meu, chora você Chora viola, chora viola, chora viola Eu também quero chorar Chora viola, chora viola Chora viola, eu também quero chorar Chora viola, chora viola Chora viola, chora viola Eu também quero chorar Chora viola, chora viola Chora viola, eu também quero chorar Chora viola, chora viola Chora viola, eu também quero chorar Chora viola, chora viola Chora, viola, eu também quero chorar Chora, viola, chora, viola, eu também quero chorar Chora, viola, chora, viola